Música Montalagre recebeu pelo segundo ano consecutivo o Encontro Internacional de Artes Marciais e Desportes de Combate. Um evento em crescimento, recebendo participantes de todo o país e Europa. A organização vê com otimismo a tendência de crescimento. Artur Machado, mais conhecido por Zico, o principal responsável por este evento internacional, começou por citar uma frase onde o otimismo no futuro está bem patente. Usa uma frase antiga dos bombeiros que é nenhum incêndio começa grande e eu penso que nós estamos a plantar uma semente que começa a ser conhecida, que começa a haver nomes que vão levando, vieram mestres diferentes ano passado, já vão falar de Montalagre porque levam certificados, levam prendas de cá, os mestres da Bélgica, a malta de Espanha e vão falar disto e eu acredito que nós daqui a cinco anos, em vez de termos o que temos hoje, temos 300, 400, 200 pessoas a conseguir gastar dinheiro no município, a conhecer a região, a um dia quem sabe comprar casas, a voltarem para fazer turismo porque o pessoal fica encantado, como é lógico. Sim, é complicado a distância, fazê-los vir cá, eu acho que isso é complicado. O pessoal que vem de novo acha isso interessante, gosta muito, gostava só que participassem mais gente de Montalagre, acho que era engraçado, eu fiz os possíveis para que isso acontecesse, mas os que vieram chegam e eu penso que no futuro eles vão entender que faz falta eles virem participar e conhecerem e ver o que é que nós fazemos. Mas eu acredito nesta terra, o dia que eu não acreditar, eu desisto disso porque eu acho que fracassar, só fracassa quem desiste e nós não vamos desistir, somos uma equipa de três a trabalhar, sou eu, o Pepe e o Vitor e um grande apoio da Câmara Municipal de Montalagre que não nos deixa falta a nada, portanto vamos fazer para que isto cresça e não vamos desistir, por isso não vamos fracassar. Fizemos no ano anterior uma primeira experiência no sentido de criar um evento de artes marciais e de esportes de combate aqui no município de Montalagre, depois disso ficou-nos a vontade de continuar com esse projeto de reunião de artes marciais, de demonstração, muito também por força do ZIC, que é cada terra e do apoio que a Câmara Municipal tem dado a este projeto, daí nasceu a vontade de continuar. Estamos satisfeitos dentro do possível, nós estávamos à espera, eu não me estou a queixar, mas estou só a tentar dar uma justificação, estávamos à espera que houvesse muito mais participantes, porque isto dá muito trabalho e fazemos isto por carolice e por vontade das artes marciais, não vieram tantos como a gente estava à espera, mas está a correr muito bem, porque as pessoas estão muito satisfeitas, já fomos a almoçar, já treinámos muito e estamos felizes porque gostámos de artes marciais todos. Uma troca de conhecimentos onde temos seis artes marciais diferentes e onde os alunos podem experienciar um bocadinho de cada uma delas, o que acontece é que amanhã, hoje é mesmo treino e troca de experiências, tivemos um belga, temos um espanhol, temos gente do Porto, de Lisboa, de Famalicão, Braga, ele vai crescendo o evento conforme os anos vão passando, as experiências são interessantes. Para os participantes de todas as idades, uns pela primeira vez, outros repetentes, a opinião é unânime, sentiram a experiência como enriquecedora e a repetir. Vim conhecer mais um bocadinho o município de Montalegre, sabia que ia haver este invento e estou a gostar de participar, que é uma atividade interessante, também socialmente dá para conviver, trocar experiências entre os mestres e os alunos e acho que é uma mais-valia. Bom, porque arranjei meus amigos, aprendi outras coisas, aprendi coisas para me defender, brinquei. Aprendi que eu tenho que me defender no dia-a-dia e depois se me quiserem fazer mal, não me fazem. Gostei de conhecer novos amigos e gostei de brincar e rir com os meus amigos. Muito incrível, é uma experiência nova e vou levar muitas lembranças, sinto-me mesmo uma praticante cromaga. Estou a gostar muito, é a primeira vez. O fim de semana está a ser fantástico, ainda só passou um dia e é fantástico. Estamos a aprender modalidades completamente fora daquilo que nós praticamos no dia-a-dia, portanto eu pratico cromaga. De facto estar a trazer aqui outras modalidades é espetacular, algo que eu também nunca tinha feito, portanto é uma experiência completamente fora e que vai durar. Primeira vez como participante, o ano passado tive a oportunidade de vir cá como acompanhante do meu filho, que também é praticante de artes marciais e agora passado um ano estamos aqui como praticantes e tem sido uma experiência fantástica. Enriquecedor esta troca de conhecimentos e de técnicas, uma vez que nós optámos por uma modalidade e são eventos como este que nos permitem enriquecer a nível de técnicas que para nós são desconhecidas e que só com este tipo de iniciativas é que são possíveis de experienciar. É o segundo ano que estou aqui presente neste evento e de facto acho que é um evento muito interessante para quem pratica uma arte marcial, eu pratico cromaga há três anos e esta troca de experiências e de conhecimentos é sempre importante, pois permite-nos ampliar os nossos horizontes, conhecermos outras artes marciais, outras técnicas, outras formas de abordar. Permite-nos também identificar as semelhanças face à arte marcial ou à arte de defesa pessoal que nós praticamos e também as diferenças e então torna-nos sempre muito mais ricos e amplia sempre muito mais as nossas experiências e os nossos horizontes. Para além da experiência das artes marciais, a região mereceu também uma referência. O ano passado foi a primeira vez que estive em Montalegre, é uma cidadezinha muito bonita onde se come muito bem e também com um povo muito simpático e muito afável e fomos sempre muito bem recebidos e portanto muito obrigada também ao povo de Montalegre por nos acolher pelo segundo ano neste evento. Montalegre é giro, bem, tem uma barragem lá ao fundo que eu adorei, fiquei fã, logo de manhã, logo a um momento dos anos do dia fui juntar à barragem. A terra acolhe muito bem este tipo de eventos, acolhe muito bem as pessoas, a comida é ótima e o ambiente é espetacular, o estabelecimento também tem altas condições. A região é super agradável, a paisagem, a gastronomia e conseguir conciliar as artes marciais com um bocado de turismo rural é fantástico e ainda por cima o tempo está a convidar e se possível iremos regressar para o ano. Montalegre já conhecia e tenho excelentes referências de Montalegre, gosto muito de vir a Montalegre, gosto muito da carne de Montalegre e normalmente quando vou embora de Montalegre após um fim de semana procuro comer peixe. É bonita as paisagens, o ambiente em si, a gastronomia também é muito boa, é tudo calminho, dá para relaxar e passar um bom fim de semana. Eu já conhecia e já conheço Montalegre, já vim cá várias vezes por razões profissionais ou em turismo, portanto é uma excelente região e aconselho vivamente a que as pessoas venham cá e que a conheçam. Os mestres presentes de diferentes modalidades, entre as quais Krav Maga, Sistema DSP, Akidou, Taijitsu deram os parabéns à organização falando cada um do que é o que é o que é o que deles das suas artes, mas o que melhorou da primeira edição para esta, perguntamos. A organização, segundo, a gente que participa, muita mais gente, terceiro, melhor coordinado entre todos, é o quarto, que a gente é mais participativa, está com o tema de dizer eu quero aprender, não é um tema de, vamos pouco a pouco, é o tema da sorpresa, que vão deparar, que se espera deste evento, mas nesta ocasión já sabem o que hai e venen com mais ganas. No outro evento, o Fichera Krav Maga, neste, decidimos fazer, como a mim gostam, muito mais a faca, o trabalho abertente do Cali, decidimos trabalhar que eu fizera mais o tema do Cali, Cali filipino. Então, o nosso amigo Gonzalo faz o sistema do Krav Maga. Uma experiência muito interessante de partilha de técnicas diferentes, de diferentes artes marciais, que se complementam e, obviamente, neste espaço estamos a também divulgar a nossa própria arte marcial. Nós só fazemos defesa pessoal, nhontais isso quer dizer bases ou fundamentos da defesa pessoal. Portanto, é uma arte marcial integral em que permite um desenvolvimento mais adequado em termos de ataques, seja a que nível for, seja nível mais baixo, ou intermédio, ou superior e também nos obriga a trabalhar e a defender sobre determinado tipo de ataques, seja através do corpo, seja através de armas, portanto, nós só fazemos trabalho de mãos nuas, portanto, é defesa pessoal pura, daí não termos competição. Não é a primeira vez, eu estive cá no primeiro evento internacional, no primeiro seminário que existiu ano passado, em novembro, é a segunda vez, estou a adorar a experiência, tal como da primeira vez, por isso é que eu confirmei logo a minha presença no segundo e quase que já confirmo para o terceiro, só se a vida assim não me permitirá às vezes pode algum imprevisto não poder estar cá, mas em princípio estarei cá porque a organização é cinco estrelas, conhecem-se pessoas novas, fazem-se novas amizades e estou a adorar e voltarei cá. Em termos esportivos, viemos cá e conhecemos outros colegas, outros trabalhos, outras artes marciais, outros trabalhos que nós tenhamos desenvolvido menos na nossa associação de trabalhos de facas e armas, que até alguns não fazem parte do nosso trabalho, mas chegámos com outro conhecimento, com os horizontes mais alargados. Faz todo o sentido nós partilharmos conhecimento, aproveitarmos todo o conhecimento possível e aplicarmos a nossa vida cotidiana, conhecer outras artes, algumas que não conhecia e treinar, treinar é conhecer novas pessoas, outras realidades, novas experiências e acho que isso é que faz nós depois um melhor ser humano, que as pessoas vão começando a perceber que as artes marciais e a defesa pessoal faz parte de uma aprendizagem até para a sua própria confiança e próprio treino mental, no fundo não é só físico, é mental e desmistificar um bocadinho aquilo que é o desporto de combate ou a violência, que a pessoa pensa que quando vai praticar uma arte marcial tem que ter violência, eu acho que não há necessidade, é tudo uma questão de treino bem aplicada à pessoa em questão, seja qual for a idade. Vamos ter mais espanhols, eu acho que vamos ter mais pessoas internacionais, o importante disto é não como se começa, senão como vai avançando, dos errores aprende-se, o importante é seguir começando para avante. Todo evento começa de um princípio, sabemos que os inícios sempre são muito difíceis, mas aqui temos uma vantagem que a Câmara de Montalegre participa muito ativamente conosco, está mais integrada, está muito interessada, isto é uma vantagem que temos aqui, ou melhor, em Espanha não teríamos esta vantagem, diretamente essa não a teríamos, teríamos que abonar um aluguer, fazer uns certos preparativos que aqui dá-nos muitas facilidades, é a grande vantagem que tem esta Câmara. Montalegre recebeu pelo segundo ano consecutivo o Encontro Internacional de Artes Marciais e Desportos de Combate, evento este com o apoio do município de Montalegre em franca expansão, recebendo participantes de todo o país e Europa. Um fim de semana onde a boa disposição, camaradagem e gastronomia marcaram uma forte presença. A preparação da terceira edição já está em curso, onde mais uma vez se espera o aumento de participantes, ora, portugueses, ora, estrangeiros.